Eu acho muito engraçado, acho hilário que algumas pessoas, jovens às vezes, às vezes o cara tem 45, 48, 50 anos, ou até mesmo 60 anos, como no meu caso eu tenho 61 anos, e a pessoa começa a se vangloriar porque ela envelheceu, então ela virou sábia. Ninguém que tem barba branca e envelheceu ou tem 61 anos, primeiro que um cara de 61 anos hoje não é um velho, e segundo que o envelhecimento não é sinônimo de sapiência, muito menos barba branca é sinônimo de sapiência, porque se fosse assim os bodes seriam sábios e nem todo bode é sábio. Então essa conversa do sujeito deixar aquela barbona branca e começar a se fazer de velho, e começar a dar aulas sobre como envelhecer, tudo isso me parece uma grande tolice, uma grande bobagem, ninguém é filósofo por conta disso. Então o que é essa ideia de que a filosofia precisa de tempo? E aí se chega naquela fantástica fórmula do Platão, que se lê também totalmente errado, e que a filosofia é uma preparação para a morte. E aí o sujeito acha que a filosofia é uma forma de você ficar sendo sábio, não sentir mais nada do mundo, se retirar do mundo, para se preparar para a morte, para ter uma morte digna, ou seja, uma morte de quem não esperneia, e isso é ser filósofo. Olha, isso é uma tolice imensa. Primeiro que ninguém deve dar conselho para o outro de como envelhecer, e quem faz isso é pedante. E segundo que o Platão jamais disse que filosofia é uma preparação para a morte, no sentido da morte real, embora no caso do Platão também seja. E aí eu vou explicar. O Platão está dizendo que a morte é o fim dos sentidos, e a filosofia busca em vida a contenção dos sentidos para que a gente saia do mundo dos sentidos, que é o mundo da opinião, e se dirija para o mundo do intelecto, que é o mundo inteligível, é o mundo que a gente tem contato pela intelecção. E aí nós vamos para o mundo das ideias, para o mundo das formas que a gente chama de ideais, que na verdade são reais, porque o mundo ideal do Platão é o mundo real. E lá nós vamos tendo contato com essas ideias, que no primeiro patamar são ideias matemáticas e geométricas, e no segundo momento são as formas puras. Ou seja, para cada coisa que existe no mundo, há uma forma pura que a originou, e a originou como cópia. Então quando a gente trabalha contendo os sentidos, ou seja, como se estivesse morto, nós vamos para este campo de não tendo sentido, ter só o intelecto, e estar mais próximo da verdade, que são as formas puras. Então é nesse campo, desta forma que o Platão está falando que a filosofia é uma preparação para a morte. Embora no caso do Platão também seja, porque ele é adepto de uma religião, que é a religião da transmigração de almas. Ou seja, você morre, o que fica vivo é o intelecto, esse intelecto não é seu, ele é seu, mas ele é universal, e depois para ele voltar a ser singular, aí ele voltar a ter identidade, aí ele voltar a ser uma pessoa, ele incorpora novamente num corpo, e aí ele de novo, estando num mundo sensível corporal, ele adquire identidade. Então, nesse sentido, a filosofia que ensina isso, também é uma preparação para a morte real. Mas em nenhum momento, ela é uma educação para a velhice. Educação para a velhice não existe. Toda vez que alguém vier dizer para você que vai ensinar você a envelhecer com sabedoria, você simplesmente guspa no joelho dessa pessoa e fala, ô meu amigo, acorda, né? É isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.